Nascimento 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 Seu Natu Beuá, o país venido a proibir Viva Ramirina, e o Chivito Imparo Vida, o chivito Imparo Viva Ramirina, e o Chivito Imparo Viva Ramirina, e o Chivito Imparo Di Vida, o Chivo Imparo A Vida, o Chivito Imparo O que é o que é o que é o que é o que é? Viva na pirina, eu te vi preparo, e já moridica, salve, diva, chuto, virilama, propoča, tri manja, sika manje, tri udro, ili manila, da si sad, te vašu, virilama, propoča, tri manja, sika manje, tri udro, ili manila, da si sad.